Ok. Início da aula, certo? Sejam todos bem-vindos mais uma vez, agradeço a todos, agradeço a presença e o seguinte, como nós estamos começando um curso básico e eu creio que tenha pessoas que já estudaram inglês, vocês vão me permitir começar do Beabá, e do Beabá o que é que é? É o ABC, é o alfabeto. A maioria das letras todos conhecem, mas algumas letras a gente pode ter alguma dificuldade e é nessas letras aí que a gente vai dar uma paradinha, uma pausa, elas estão em destaque, nós vamos dar uma pausa para que a gente explique. Qualquer pessoa que precisar, é só levantar a mão e para que a gente possa tentar. Eu creio que essa apresentação deve demorar em torno de 15 minutos, mais ou menos. Vocês veem alfabeto escrito em inglês, alfabeto, e embaixo existe uma transcrição, isso chama transcrição fonética. Fala, Flávio, eu não sei nem a palavra em inglês e vou ter que saber a transcrição fonética? Não. Isso é para que vocês comecem a ter um contato inicial, porque no futuro isso vai ser muito útil para vocês. Agora eu creio que não, mas vocês já começam a entender. Aqui, o que que está aqui? O A é, dá um som, o A fica um pouquinho mais prolongado, quer dizer que alfabeto. Esse L em vermelho eu coloquei aqui, não foi por acaso, só de enfeite, não. É porque o inglês, ele usa o L como a língua, eu acho que labidental, não sei qual que é a forma não, mas é, por exemplo, eles falam Brasil. Então esse L, ele é para cima. Não é igual o nosso Brasil, que termina com o U, não. Termina com L, mas o som foneticamente é som de U. O inglês, não. O inglês no final da palavra, Brasil, principal, principal, ok? É só para vocês verem. Está em amarelo, porque é a sílaba mais forte, alfabet. Esse símbolozinho à esquerda, ele está aqui porque a primeira sílaba é a mais forte. Se a segunda fosse a mais forte, ele estaria indicando na segunda. Isso é para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. E a bet também tem mais ou menos a mesma altura. Alphabet. Alphabet. A segunda, ela é mais, um pouquinho mais baixa. Só para a gente começar. Mas vamos lá. Vou em consonantes. São as vogais e as consoantes. Já estou colocando em inglês para que vocês possam. É importante que vocês tenham, né, a mão, um caderno de anotações. Isso vai estar tudo lá na nossa biblioteca, certo? Para vocês depois anotarem, não precisa dizer agora a partir de depois. Eu já coloquei duas palavrinhas em inglês. Dá para vocês acostumarem. Voels. É uma sílaba só. Palavra de seis letras, uma sílaba só. Voels. E consonantes. É consonantes. São três sílabas e a sílaba forte é o cancelantes. Cancelantes. Ok? Começamos. Ei. A letra A é em inglês. A gente pronuncia ei. Agora, Flávia, é só ei? Não. Ela pode ter A, pode ter o som mais arrastado de A, mas basicamente as vogais são ei, I. Eles não têm letra E, tá? Ai, que é o I. Como é pronunciar ai? É ai mesmo. Ai. Letra I é ai. Ai é. Letra O. Letra O, ou, ou, ou. Mais ou menos isso aí, tá? Não sou nenhum doutor em pronúncia, não. Também sou estudante. Depois nós vamos ter, indicar para vocês o lugar para vocês darem uma buscada nessas pronúncias também, para vocês treinarem. Só a aula da semanal vai ser pouco para vocês aprenderem. E o, parece um J aqui, mas é porque, como é transcrição fonética, no alfabeto fonético internacional, essa letra J tem o som de I. E esses dois pontinhos logo na frente, quer dizer que é uma vogal mais comprida um pouco. E o, e o, ok? E o, ela é um pouquinho mais comprido. Vamos ao ABC agora. A, B, C. A, B, C. Eu creio que não tem dúvida, né? É bem simples, tá? A, B, C. Bem simples. Agora começa já uma diferencinha. D, D. Vocês vão usar aqueles placardecinos, né? D, 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 D. Eles não usam o D, muito pouco. Aqui a letra é D, D, certo? Não D, D. O E, a gente pronuncia I. O F, F, F. F. Não é F, não. É F. F é em português, tá? O G, D, G, D, G, D, G. O H, H. O I, já falei, I. Bastante cuidado. O J, 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 J. O K, QI. O L, L, L. Isso é importantíssimo. Eu tenho alguns parceiros que eu converso com eles no exterior e eles falam, Flávio, o brasileiro não aprende, ele só fala L, Brasil. E pra falar aí, quando você, é lógico que isso aí, gente, nós estamos falando pra inglês. Nós não vamos sair na rua falando Brasil aqui. Você pensa bem se você chegar com seu amigo e falar Brasil, eu moro do Brasil. Não, você mora do Brasil. Agora, quando você estiver conversando com o inglês ou que estiver estudando inglês, é Brasil. É óbvio, né, gente? Então, vamos, vamos com calma. A letra M. A letra M é um problema também. Porque o inglês fala M. Ele fecha a boca pra falar M. Vou citar uma palavra brasileira. Também. Também você abre a boca. Também. Termina com I, né? Quase um I. Também. É um ditongo, né? Também. O inglês não tem isso. É M. Então, quando a gente conversa com o inglês, quando eles vão falar, quando eles vão ler um texto pra gente em inglês e tem a palavra em português e tem a palavra também, eles falam também. Natural. Aí eu sou obrigado a corrigir, não, meu amigo? Também é se fosse em inglês, em português é também. É só pra vocês terem a noção disso. Gente, eu posso garantir pra vocês, é uma lição elementar, das mais básicas, mas isso vai ser muito útil na futura pronúncia de vocês. Não agora, daqui três, quatro meses. Mas no futuro, esse M é muito importante. Nós vamos insistir. Todo lugar que tiver um M, o M no final da palavra, eu vou fazer a questão de nossas apresentações, eu marcar pra vocês. Tá legal? O N, N, nós falamos N, né? Mas N, 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 o O nós já mostramos. P, P, o P é P mesmo, certo? Sem problema. O Q é Q, 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 letra Q. Nós não vamos usar essas letras separadas, não, mas uma hora a gente pode precisar, tá? E o inglês usa muito também, eles usam muito abreviaturas, né? Abreviaturas, símbolos, então é precisa. O R é o nosso grande, maior problema da pronúncia, é o R. Eu tenho problema, Magali tem, Fernando tem, milhões de brasileiros tem. O R, e aqui eu tô, eu coloquei uma pronúncia em azul e uma em vermelho. Por quê? Eu tô criando um padrão pra nosso curso, que o que tiver em azul vai significar pronúncia britânica, do inglês lá da Inglaterra, lá de Londres, ok? Em vermelho pro inglês da americano. Flávio, qual que nós vamos estudar? Olha, eu vou tentar dar um padrão, existe um padrão internacional, fica entre um e outro, e vocês, no futuro, agora não, não é hora disso ainda, mas no futuro vocês vão fazer as opções. Se tiver indo pra passar férias na Europa, vocês vão dar uma estudadinha, mas nós vamos levando isso aí, fazendo um encaminhamento, também, esse encaminhamento, sempre, as palavras que tem, assim, muita discrepância, a maioria são iguais. As palavras que tem R, na maioria, né, Magali? Que a maioria das palavras que tem R é que é mais complicado. Mas eu vou tentar falar aqui, o azul aí, no inglês, ó, ó, você começa a falar o R, mas não termina, ó, ó, esse aqui é o R britânico. O americano, ar, ok? Futebol, ar, aquela história daquele caipira paulista lá, né? Ar, ok? Então, esse, esse nós vamos passar o curso inteiro falando nele, cobrando dele, e um detalhe, poucas vezes, poucas vezes a gente vai poder fazer numa assembleia de quinze, vinte pessoas, todos falarem. Então, nós vamos ter testes individuais, se você, quem quiser, claro, tudo, tudo é voluntário, tá, gente? Quem quiser, nós vamos marcar uma aula especial para que a pessoa leia o texto, para a gente tentar dar uma ajustada na pronúncia, correto, Fernando? Certo? Então, texto pequeno, de três, quatro linhas, entendeu? Para a pessoa, para a gente ver como é que tá. Mas isso não vai dar para falar em plenária, em aula, porque o tipo de aula não permite isso. Provavelmente, a gente tem que fazer isso aí, grupo de dois ou três individuais em grupos menores, tá legal? Vamos lá. Então, gente, o ar é muito importante. Ó, o s é s, o ti, marquei aqui em amarelo, por quê? A gente fala te, então tem noção de falar ti, titio. Não, nós vamos usar o mesmo, só tá aqui, né? No nordeste, lá, ti, titio, certo? Ou então, o nosso famoso teacher, 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 que é o professor, teacher, não é teacher, não, é ti, 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 desculpa, teacher, ti, letra, a letra não é ti, é ti. Importantíssimo também. Nós falhamos muito nisso aí, eu já falei demais, os meus parceiros sempre me cobram, Flávio, não é ti, é ti, eles me cobram quando eu tô falando a palavra, teacher, então tem que ser uma coisa bem, bem clara nesse aspecto aí. Oito horas da noite. Eu, eu empolguei tanto com o ti, que eu esqueci do iu, mas o iu já tinha falado antes, né? Tá aí, iu. O v é vi, certo? O w é w, mas dificilmente a gente falar a palavra w, a letra w sozinho. O x é x, x. O y é o i. Como é que fala o i? Nós falamos, mineiro fala o quê? O i. Então, quando você vira uma letra y, se tiver de pronunciar, o i. Ok? E a letra z, ela tem duas pronúncias. No inglês britânico, zed, zed. Não é zed, não. Zed é um cara, zed, zed não sei quem, é zed. Você termina falando a metade do d, zed. E no inglês americano, eles chamam de zi. Zi. Eu creio que tanto os americanos como os britânicos vão entender qual que é zed ou qual que é zi, não tem problema não. Mas é só pra vocês saberem que existem duas pronúncias. Zed, pra zed, e pros britânicos, e zi, zi, para os americanos, lá, pro inglês americano. Começamos agora. Desculpa, deixa eu dar uma água aqui. Vocês viram que nós vemos nossa primeira aula de alfabeto dando um valor à pronúncia. pronúncia. Os feedbacks que eu recebo dos meus parceiros, e Magali também tem diversos parceiros que ela estuda, é a questão da pronúncia. Então, o R com H é muito complicado. Então, já vou adiantar pra vocês. Vocês estão vendo aí. O R é red, red, vermelho, red. Ok? O H tem o som do R mesmo, do ré, que nós usamos mesmo, o ré, o H. E o R tem o som de red, a língua já enrolada, red. Então, duas pronúncias. Quando você quiser falar vermelho, pelo amor de Deus, não fale red, porque red é cabeça. São duas coisas totalmente diferentes, né, Magali? Né, Fernando? Então, então, você já prepara. Ah, Flávio, eu falei. Não, você tem que falar é red. Ah, não, não tem outro jeito. Em inglês é assim mesmo. Nós estamos estudando inglês. Então, é red, vermelho. Cabeça, head. Rose, rose. Vocês estão vendo aí a pronúncia? Rose, rose. É a nossa rosa, né? Rose, rose. Tem a pronúncia aí. E tem o rose, 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 que é a mangueira. Não é mangueira árvore, não, tá? Aqui é a mangueira de molhar o jardim, o instrumento lá. Observem bem. Rat, rat. O Azinho junto com o E quer dizer que o A é um pouquinho mais prolongado, um pouquinho maior. Rat. E tem o chapéu que é hat. Chapéu. Então, rat. Rato. Hat. Chapéu. Nós temos a hora do rush. Tubulta, pressa, né? Aquela hora de seis horas da tarde, né? Trânsito. Rush. Rush. A transcrição fonética é um R, um Azinho, né? Sem um tracinho. E esse sinal, um S cumprido aí, que tem o som de SH. Rush. Ok? Rush. Não precisa se preocupar em decorar esses símbolos fonéticos, não. É só pra vocês terem um contato. Quando vocês virem em qualquer lugar e quando vocês forem estudar através do dicionário, lá vai aparecer pra você entender. Às vezes pode montar disponível o som. Se você vira um som desse S cumprido aí, você vai saber. Não é SH. Então, é rush. Ok? E tem um rush. Rush. Que é o silêncio. Rush. Gente, eu tô tentando não ser muito rápido. Nós começamos às sete e meia. Então, às vinte e dez, nós vamos parar. Oito e dez. Mas eles também têm o H, que não tem som de R. É igual o nosso H, que é o H do português, que ele é um H silencioso. The silent H. É o H silencioso. Quando que acontece? Algumas palavras, não são muitas, não. Aua. Que é a nossa hora. Hora, em inglês, é aua. Aqui, você vê, em azul, aua. O R não é pronunciado. É muito pouco sentido. Aua. Não chega nem a pronunciar. No inglês britânico, em vermelho. Desculpa, no inglês americano, é em vermelho. Aua. Aua. Já é mais puxado que o caipira, paulista. Aua. Temos aqui o honor. 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 O R também, ele tá entre parênteses, não é à toa. É porque ele é pronunciado muito, muito assim, muito ligeiramente. Honor. E temos, no britânico, honor, que é a honra, certo? E tem também o honest. Anest. Honest. E honest. Aqui, no caso, as pronúncias são praticamente idênticas. Aqui tem um pontinho no meio que indica que o A do americano é um pouquinho mais prolongado. Mas isso aí não dá pra gente, como estrangeiro, como não falante, não dá pra gente notar isso. Então, qualquer um. Honest. É o suficiente. Não dá. Acho que nem eles mesmos conseguem entender. Assim, diferenciar, não entender. Diferenciar uma pronúncia. Então, se quiser falar que a pessoa é honest, a pessoa honesta é honest. Ok? Aqui são... Todo o nosso curso, nós vamos ter pelo menos uma, duas, três frases. Três frases pra valorizar o nosso contexto. Então, tudo que nós falarmos vai ter que ter uma frasezinha. Eu quero destacar aqui, em amarelo do canto, a pronúncia do TH. É o terror dos brasileiros, né? A gente não tem esse som e não consegue pronunciar. Esse TH, ele é um sopro, mais ou menos, com a língua entre os dentes. The, the, the. Mais ou menos isso. Tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar. E de segunda língua, repetição, repetição, repetição. The, the. Só que ele, além de ser complicado, ele tem dois tipos de som. The, antes de consoantes. Before. Before é antes, tá? Já coloquei umas palavrinhas em inglês pra vocês, pra vocês irem quebrando a cabeça aí. Principalmente aqueles que ainda que não têm conhecimento nenhum. Obviamente, João Paulo, Fernando, Danilo, Danilon já estão diversos aí. Eu tô sem a tela aqui. A maioria já sabe. Mas before, consonantes. Então, before, consonantes. Então, antes da letra L. The, the, the letters of the alphabet. As letras, the letters of the alphabet. O D aqui é mais aberto. The, the letters of the, of the. Até eu mesmo tenho, né? Of, of the, não é of, of. The letters of the alphabet. Você vai decorar isso? Não, não se preocupe com isso, não. Mas aqui tem umas letrinhas que vocês já sabem. As letras do, of the, é do, de, o, de, o. Alphabet. As letras do alfabeto, tá? Letter, em azul, a pronúncia do inglês britânico. Letter. Em inglês americano, letter. Gente, eu vou colocar todas as vezes pra vocês isso aqui. Não. A partir de um certo período, vocês já vão ter que ir lá no dicionário e consultar. Porque senão eu vou ter muito trabalho e a gente não vai conseguir. Então, se você quiser ver a pronúncia, nós vamos indicar dicionários excelentes pra isso aí. Com o som e tudo. Muito bom. The Hebrew Cyrillic Alphabet. Hebril é hebreu. O alfabeto é hebreu e cirílico. Que é o alfabeto russo, certo? Cyrillic. The Hebrew and Cyrillic Alphabet. E a terceira frase. Alpha is the first letter of the Greek alphabet. First. O inglês não tem o R. First. First. Alpha is the first. No americano tem. Alpha is the first. Há o R em preto aí pra poder, tá? E Greek é o quê? Grego. Alpha é a primeira letra do alfabeto grego. Tá? Por que que vem antes? Porque o inglês, o padrão do inglês, geralmente você coloca o adjetivo, né? Nesse caso, adjetivo pátrio, antes do substantivo. Alfabeto é um substantivo. E Greek é um adjetivo pátrio. Ok? Certinho? Então, o seguinte, pausa para o lanche. Vamos dar um stop aqui. Vou parar de compartilhar. Vou parar de gravar.